Ação frontal com barra, a distância da mão é a distância do dedão no quadril, fez a pegada, alinhou os ombros e ia fazer a projeção, levar pra cima. Vai levar até onde? Até os ombros não querem se encolher. Vai lá, Paulo, até aqui, e vai descer até onde ele não desmonte e sobe de novo. É mais ou menos a linha do nariz pra subir e mais ou menos a linha do migo pra descer. Legenda por Sônia Ruberti